Fala aí galera, pois é meus queridos, companheiros de aventura, é isso aí pessoal, fica comigo aí que eu preciso de vocês para me motivar, para me ajudar a fazer essas coisas malucas que eu venho fazendo aí, tá? Vamos lá galera, a gente tem uma missão, qual que é essa missão? Vamos lá dar uma olhada, o que a gente está fazendo afinal de contas, Space Center, o que a gente está fazendo? A gente tem aí, nós temos bravos soldados, soldados não, astronautas aí que tem dado grandes alegrias para a agência espacial, um deles é Bob, Bob Kerman, Bob ele foi até Moon, ah perdão, até Duna, eu espero que quem está assistindo agora tenha assistido esse episódio também, ele foi até Duna e coletou amostras do solo e tal, fez experimentos, tudo, só que nós da agência, a gente não calculou bem aí o combustível que ele precisava para voltar, e olha aí, Bob está até triste, preocupado, porque ele está aqui, ele está, o que é que ele está? Ele está em uma órbita, uma órbita de 600 quilômetros, né? Não, 600 quilômetros, né? 665 quilômetros, e com isso de Apple Apps, Peri Apps de 200, enfim, ele está girando aqui em torno de Duna, a gente conseguiu pelo menos estabelecer uma órbita, uma órbita ao redor de Duna para que ele não vagasse no espaço e aí a gente não conseguia resgatar ele. Então a missão pessoal é chegar até aqui, até a nave de Bob, com a nave que nós desenvolvemos, e tentar resgatar Bob, fazer com que Bob volte antes que todos os recursos dele acabem, né? Essa é a missão, para essa missão a gente construiu um foguete chamado Alessandro Volta, o nome curioso, mas é o nome de um cientista também do passado, um cientista esse que inventou a primeira bateria elétrica, ele era um estudioso da eletricidade, ele fez outras coisas muito importantes também, que eu não vou falar agora para a gente não ficar deixando o vídeo muito extenso. Mas então, no episódio anterior a gente conseguiu escapar do campo gravitacional de Kirby e estamos no campo gravitacional de Kirby. Estamos com o Duna como alvo e agora a gente vai tentar traçar uma manobra de maneira a encontrar a trajetória de Duna. Eu vou, a princípio eu vou apenas acelerar aqui nesse Apple Apps aqui, de maneira que a projeção lá em cima, lá galera, vai encontrar com o Duna. E aí a gente vai ter aqui os famosos dois ícones, são esses aqui, e aí a gente vai tentar aqui mudar, fazer projeções aqui, qual é o melhor momento de acelerar e etc., pra poder encontrar o MUM. Opa, ali ó, percebe? Tem um... Eu não sei como eu vou fazer pros dois aparecerem. Se eu acelerar mais eles aparecem? Não, se eu desacelerar o que que acontece? Nada, mas se eu acelerar, talvez se eu mudar aqui a angulação da órbita, vamos ver se apareceu ali, mas não deu. Se eu mexer nessa angulação aqui, vamos ver o que acontece. Tem que tomar cuidado, galera, olha quanto combustível. Essas manobras que vão demandar muito combustível, elas não são, eu não acho que elas são, como é que se diz, recomendáveis, né? Porque aí a gente vai estar queimando um combustível, mas a gente tem que procurar, antes de tentar algo assim muito dispendioso em termos de energia, tentar alguma coisa menos dispendiosa, porque, como eu disse, a gente tem que voltar. Tá, vamos aqui, testar aqui nessa região aqui. Se a gente encontra alguma maneira de interceptador. Vou acelerar mais. Mais energia. Vamos ver ali. Tô vendo dois pontos querendo se encontrar aqui embaixo. Vamos ali. A minha esquerda. Vamos ali. Talvez mais aceleração, vamos ver o que acontece. Opa, acho que eu cliquei no lugar errado. Eu acho que, por si, essa é um pouco maior. Ali. Dois pontos, um aqui. Parece que agora vai... Certo, tá bem próximo. O que que falta? Deixa eu pensar. Mexer nesse... Aqui não, vou mexer aqui. Não. Por que que não tá dando encontro? Desacelerando ou não? Acelerando. Não. O que que eu posso fazer? Será que é essa inclinação? Não. Pra cima? Não também. Então, vamos aqui. Não sei. Alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver de novo. Vai pra lá, vem pra cá. Não, não sei. Poxa, será que não vai dar ali? Ai, meu Deus. Vou começar de novo. Vamos lá. Acelera. Maçante esse momento, né, pessoal? Mas é... É o jeito que eu sei. De interceptar um planeta. Ali. Se alguém souber de um jeito melhor. Quiser dar um link de algum vídeo explicando. Eu sou... Todo ouvidos. Tá. Não tá dando certo isso aqui. Opa. E ali? Não. Também não. Vou continuar aqui. Nada. Deixa eu pensar. Vamos fazer o seguinte. Eu fiz isso uma vez e deu certo. Vamos deixar ele seguir. Vamos deixar aqui o tempo passar. E ele seguir o caminho. Não tá gastando combustível. Ele tá apenas seguindo... Já com a energia que foi usada pra acelerar e uma velocidade fixa em volta de Kerbal. Isso costuma dar certo às vezes. Muito bem. Parei aqui. E vou fazer novas tentativas aqui de interceptação. Vamos lá. A gente tá no node de 0,1. É um node bom. A gente tá num ângulo bom. Então, as órbitas estão em planos muito próximos. Isso é bom. Assim. Vamos lá. E... Vamos lá. Mais... Vamos ver... 2 pontos, vamos torcer essa órbita nesse sentido, e agora atrás para cá, olha, teoricamente não teria que dar, mas não está dando. Já estrelamos muito ali, 1600 é muita coisa, não está dando, então a nave está onde? A nave está ali, vou tentar aqui, talvez eu tenha até que cortar, né, para o pessoal deve estar achando muito divertido esse tempo todo, tentando achar, mas é o que se gasta. Opa lá, será que você deixa bem tua senhora assim, vamos ver assim, tá. Então agora vamos mexer, não. Ali, parece que 2 pontos querem se encontrar ali, deixa eu acelerar mais ali, o que acontece? E se eu desacelerar ou não? Se eu torcer para esse lado ou não? Para esse? O que acontece? Opa ali... É, teoricamente parece que tem um encontro, mas... Ele não fixa. E eu me pergunto por que... Escapou... Mas talvez... Olha, porque olha só, ele fica preso ali. A impressão que dá é que ele está no encontro sim, talvez eu devesse arriscar. Não, nada... Não, nada... Se eu fizesse... Nada... Até perdeu, né? Se eu fizesse... Aí ele volta... Opa... Ó... Justamente, 0,1 ele aparece. 0,1... 0,1... 0,1... Da... Tem que ser lá mesmo. Então... Estendendo mais não... Voltando não... Mexendo aqui de novo... Escorrer para lá não... Não é para sair. O que é, Dona? Por que você está tão... Você está se fazendo de tão difícil hoje, hein? Só que você está com o Bob aí? Não quer devolver Bob, é isso? Não quer devolver Bob... Fica nessa situação... Ai ai... Vamos fazer o seguinte... É isso ai... Vamos deixar o tempo correr mais... Ai... Quem sabe ai... Com o tempo correndo... A Dona vai estar em outra posição... Em relação... Ao nosso foguete... Isso pode ajudar... Né? Conseguir uma nova... Novo ponto de... De Approach... Vamos ver aqui... Novamente... Acelerando... A próxima é aleatória aqui... Pronto... Volto um pouquinho... Acelerar de novo... Tenho dois pontos... Deixa eu ver... Dois pontos... Tá... Acelerei bastante, né? Em torno de mil... Agora vamos mover novamente... É curioso esse sistema de cálculo, né? Tem... Tem vários pontos agora... Mas... Tem um que... Se não tem... Parece que vai dar certo... Agora... Deixa eu ver... Olha que curioso... Parece que vai dar certo... Mas não deu... Isso... Vamos fazer assim... Vamos fazer... Vamos mexer com esses controles agora... Opa... Meu... Que trabalho... Hehehe... É... Nem sei se eu vou cortar isso... Não... O que eu digo... Hehehe... Não vai ser problema... A gente tem esse tanque cheio aqui... Tem um... Propulsor de 200 unidades... Unidades, né? Eletricidade tem bastante... Temos ali um astronauta muito disposto... A arriscar seu pescoço... Hehehe... Hehehe... Nossa... 392 dias... Esperar até... 392 dias... Esperar até... Até poder fazer a manobra... Hehehe... Vamo lá... Muita calma nessa hora... Que a paciência... É uma virtude... É uma virtude... É uma virtude... Certa vez... Hehehe... Vou contar uma história aqui... Eu... Eu... Eu lutei Jiu Jitsu uma época... É... Eu fui lutador de Jiu Jitsu... Cheguei a pegar a faixa azul... Quatro divisas... Aí depois vem a roxa... Aí depois vem a marrom... E depois vem a preta... E eu tinha um mestre... E... Eu fiz Jiu Jitsu por dois anos... Na verdade... E certa vez... Esse mestre... Eu tinha acabado a aula... E ele resolveu que... Me convidou pra gente lutar... E eu não sei se ele tava querendo era... Me ensinar alguma coisa... Eu sei que a gente lutou... A gente lutou por muito tempo... Jiu Jitsu... E eu realmente não aguentava mais... Eu tava muito, muito exausto... Mas ele não... Parava... Aliás... Ele me perguntava se eu queria parar... Eu falei não... Hehehe... E eu... Continuava dizendo que... Não queria dizer que não queria parar... Hehehe... Eu não sei... Talvez não quisesse decepcionar o mestre... Mas eu continuei... E... Fiquei muito exausto... Né... Essa luta realmente me deixou... Acho que eu nunca fiquei tão exausto na minha vida... Na minha vida como... Eu sei que em algum momento a gente... De comum acordo resolveu parar... E aí eu sei que... Tá... A gente... Né... Se arrumou pra ir embora... Enfim... Voltou pra roupa normal... E aí... Ele foi embora primeiro... Acho que eu tinha que fechar a academia... Naquela época... É... A gente... É... Os alunos... Tinha muita... O professor tinha muita confiança nos alunos... Eu tinha até chave da academia e tal... Não tinha chave na verdade... Eu não lembro exatamente... Faz tempo isso... Mas enfim... O fato é que ele deixou... Um... Um... Um recado pra mim... E esse recado dizia várias coisas... Entre elas... Dizia isso aí... Né... Que a paciência só era testada no desgaste... A paciência só é testada no desgaste... Prossiga... E não... É... Esmoreça... É... Isso aí... Fazer coisa de filme... Enfim... E aí... Tem coisas que a gente leva pra vida... Né... E... Sei lá... Eu... Quando eu vejo que a coisa... Tá difícil... Eu... Muitas vezes eu lembro disso... Desse meu professor... Dizendo sobre a paciência... Né... Muitas vezes a paciência da gente é testada... Enfim... É... É isso... Ok... Vamos lá galera... Vamos acelerar aqui... Manda ver... Vai lá foguete... Mostra o que você sabe... É... Agora é hora do próximo estágio... Deixa eu ver se isso tá feito certo... Estágio e foguete... É isso aí... Vai lá foguete... Acelera... Precisamos que você acelere... Mais mil metros... Mil metros por segundo aí... Pra... Pra gente interceptar... Né... Vamos aqui... E depois temos que voltar... Que coisa difícil galera... Difícil não... Mas... Obscuro né... É complicado... Eu não sei se... É uma aventura... Acho que por isso que esse jogo é tão legal... Que realmente é uma aventura... Né... A gente tenta fazer tudo certinho... Pra... Pra... Ter sucesso no final... Né... Vamo lá... Eu sei que... Pra... Pra... Na hora... A gente vai ter... Bastante... Vai ser bem complicado... Resgatar Bob... Fazer com que essa espaçonave... Chegue próximo a espaçonave de Bob... Vai ser... Galera... Vai ser uma coisa louca... É... Vai sim... Estou acelerando... Já foi bastante combustível... Estou vendo aqui... A... A nossa... Trajetória... Está chegando perto aqui... De Duna... É... Agora é momento de ter muita atenção... Né... É um momento que eu fico um pouco mais calado... Hahahaha... Sorte de vocês... Hahahaha... Ok... Calma lá... Diminir um pouquinho... E corrigir aqui... Tá... Muito bem... Vai... Vai... Eu preciso... Que sobe bastante combustível... Pra voltar... Né... Meu Deus... A preocupação é a volta... Tomara que pra voltar... Seja mais fácil... É... Aquela velha história... Eu vou estar... O... O foguete vai estar mais leve... A tendência... É ele responder... É... Sem ter que gastar tanto combustível... Como a gente está gastando aqui... Né... Pelo menos... Faz... Tem um pouco de lógica... Esse pensamento... Eu acho... Calma... Fica... Na direção... Nem... Não tem nem música... Do Kerbal... De todos os pés... Hahahaha... Vamos lá... Vamos lá... É isso aí... Cadê... Você precisa encontrar... Um pouquinho mais... Diz que... Mais 4 segundos... Mas... Parece ser... Exatamente isso... Esse mais... De olho aqui... Na... Direção... Tá... A direção certa... Tá... E... Dentro de instantes... Vai acontecer esse encontro... Encontro... Então... Sobe um pouquinho... Sobe... 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 E aí... Vai rolar esse encontro... Rolou... Rolou... Se a gente acelerar... O que acontece com esse periápise... Aqui é bom a gente reduzir bastante periápise... Porque... É um momento que você consegue grandes... É... Realizações... Com pouco combustível... Com pouca energia... Quanto mais longe você tá... Né... E eu quero aproveitar isso... Para reduzir bastante esse periápise... Que está em 3 milhões... Pronto... Chega... É... Tudo bem... Se eu... Diminuir... Se eu acelerar... Contra a órbita... Eu acredito que eu... Eu faço... O contrário do que eu tava fazendo... Né... Diminuo esse periápise... Deixa eu ver... Vamos ver se faz sentido... Eu quero voltar os 3 milhões... Como eu falei... A gente tá longe... Lá... 3... 3... 200... 3... É isso... Perfeito... Bem galera... É... Vamos lá... Vamos acelerar o tempo... Onde tá você... Tá aqui bonitinha... Tuna tá aqui à direita... E ali... É... Uma... Projeção de onde vai ser o encontro... Né... É assim que funciona... E o que eu quero... Eu acho que não vai ser muito fácil... Infelizmente... Poxa... Eu preciso resgatar... Bob... Mas... A gente vai chegar numa velocidade tão grande... Lá... Qual é a chance de isso dar certo... Ai... Caramba... Vamos lá... Vamos ver... Ai... Meu Deus... Eu preciso... A gente precisa liberar galera... Se não der certo... Eu sempre falo assim... Porque... Eu sou um pouco realista... Eu não sou pessimista... Mas eu sou realista... A gente pega os pontos que der... Sei lá... Porque a gente tem que liberar o foguete... Atômico... Porque o foguete atômico... Ele é... Nossa... Ele é muito mais econômico que esses outros... E isso faz com que a gente... Não gaste tanto combustível... O resultado é que... A gente depois fica com bastante combustível para... Manovas e tudo mais... Muito bem... A gente está aqui num periapis de 3 milhões... Estou pensando em fazer o seguinte... Ok... Eu vou... Vamos... Vamos projetar aqui... Deixa eu ver aqui como vai ser isso... É... É que tá... Eu queria... O que eu quero... Eu queria tá... Porque... Deixa eu pensar... Tá vendo galera... Eu queria tá nessa... Nessa... Nessa rotação... Acho... Tenho certeza... Bom... Vamos lá... Acho que a primeira coisa... Realmente é estabelecer uma órbita circular... E se eu... A gente sabe que Duna tem atmosfera... Tá... E se eu fizer... Diferente... Se eu tentar usar aquela técnica de... Aerobreaking... Justamente para tentar não gastar muito combustível... Ó... Opa... O que que acontece ali? Eu encontrei... Que... Tá... Será que pode nos ajudar? Será que pode... Não sei... Não sei se ele vai... Frear a gente... Não acredito que isso vai acontecer... Olha... Isso aqui é muita coisa... Para... Energia... Para se fazer... 1400... Não gostei... Não gostei... Dessa... Projeção... Vamos tentar de novo... A projeção... Que a gente estabelece uma órbita circular... Ou... Como é quanto de combustível vai para se fazer uma órbita? Porque aqui... Mesmo que vá a mesma quantidade... Porém... A gente... Vai estar preso... Aí é... É certeza que a gente vai estar preso... A gravidade do planeta... A gente sabe que não vai ter uma escapatória aqui... Combustível... Menos do que eu gostaria... Muito menos... Muito menos... Galera... Que difícil... Não sei... Vai... Vamos lá... Ai... Caramba... Como é difícil... Acelerando... Opa... Calma... Faltando... Cinco... Quatro... Três... Eu vou agora... Faltando dois... Porque como eu já comentei... É muita coisa para... Muita mudança para ser realizada... De vetor e tal... Gostaria mesmo que esse foguete fosse o outro... Que o rendimento dele é muito maior... Mas já que não é... Não adianta ficar... Deixa eu... Deixa eu me engano... Vamos lá... É... Olha só... Bob está no outro tipo de... De órbita... Galera... Nossa senhora... Será que... Deixa eu pensar... Ali a gente está em escape... Não dá para fazer isso e já rotacionar... Não dá... Não dá... Não dá... Acho que a primeira coisa... Eu acho assim... Assim que a gente tiver uma órbita... Aí a gente já tenta fazer... A rotação... Para depois tentar interceptar... O Benjamin Franklin... Que é o foguete do Bob... Não... Nada bom galera... Nada bom essa quantidade de combustível... Que a gente está gastando... Nada bom... Nada bom... Que isso... É muito combustível... Já estou pensando em outra coisa pessoal... Talvez não seja dessa vez que a gente vai... Resgatar Bob... Talvez seja melhor... A melhor... A coisa melhor a fazer... Do que ficar... É... Mais dois astronautas presos aqui... Onde é que está? Onde está a Duna? Duna é o alvo? Que seja Stephen Hawking o alvo... Deixa eu mover o foguete para o alvo... Quero dar uma olhada na direção deles... Galera... Eu... A minha intenção... Agora... É... Eu estou... Vendo que não vai dar... Que o combustível não dá... E aí... Não tem nada de inteligente nisso... Ver que não vai dar... E... Continuar... Duna está ali... Está tão perto... E tão longe... Porque eu vou dizer para vocês... Por que que... É... Está complicado de dar... Certo? Sete Benjamins como alvo... Olha... Por exemplo... A gente teria que estar... Essas órbitas teriam que estar no mesmo plano... Olha... Observa a diferença... Essa está nesse sentido... Essa está nesse... Aqui... Eu teria que fazer... Opa... Por que que... O que que aconteceu? Ah... Isso fez... Né... Aqui não estava estabelecido ainda... Então... Brrr... Brrr... Cancela isso aqui... É... Então é isso galera... Não vai dar... Então eu estava pensando o seguinte... O que que a gente consegue aqui... De pontos de ciência... Vamos dar uma olhada... Vai... Vamos girar isso aqui um pouquinho... Né... Desse lado... Perto de Kirby... A gente... Observer... Vamos ver... 175... KeepData... Observer... MysteryGoo... Só isso... 16... Apenas... Ah... CrewReport... 35... Vamos fazer um EVA aqui... Olhando... Cadê? Acho que está... Olhando para a Duna... Vamos fazer um EVA... Acho que é isso... EVA Report... 56... Eu acho que vocês já devem estar... Imaginando o que eu quero fazer... É... Estou querendo voltar... Voltar para a Kirby... Com esses pontos de experiência... Resgatar... O... O... Nosso VCL... E tentar traçar um novo... Plano... De resgate... Tá... É galera... É isso aí... Vamos lá... É isso... Não dá para... E a gente chegou inclusive... Num plano errado... Putz... Vamos voltar... Vamos escapar daqui... Tum... Voltamos aqui para... Fecha isso aqui... Voltamos aqui... Para... Órbita do Sol... E agora... Vamos tentar... Voltar para a Kirby... Tomara que seja mais fácil... Kirby... Onde está a Kirby... Ali... A gente está mais perto... Então... O melhor é a gente traçar aqui... Uma desaceleração... E... Entrando... Né... Gastar combustível para desacelerar... Pronto... Ali... A gente tem um ponto de encontro ali... Com o Kirby... Vamos mover isso aqui... Vamos ver qual é o melhor ponto... Deixa eu ver... Acelera... Se eu mexer com isso aqui... O que que... Não... Não era isso... Começa de novo... Deixa eu ver... É... Ali... É... Na verdade... O melhor lugar de eu trabalhar aqui... Talvez um pouquinho aqui... Vai... Então... Desacelerando... Que eu estou voltando... Tá... Tem um encontro ali... Vamos ver... É... Isso aqui... Não vai dar certo ali... Então... Ali... Deixa eu... Mexer com isso aqui... Não... Para esse lado... Vamos ver... Se isso vai dar certo... Como é que dê... Uau... Nossa... Um ano... Tem que esperar... Voltar tudo isso aqui... Sério... Tudo porque passou um pouco... Se eu... Fizer isso aqui... E aí... Trabalhar isso aqui de novo... Deixa eu ver... Será que não dá? Tá... Tá... Tudo bem... Não dá... Não dá... Eu acho que... Tá dando certo... Por quê? Qual é a lógica que eu estou entendendo? A lógica é a seguinte... Tá dando justamente certo... Porque... É o contrário... É... É... Peraí... Nossa... Deixa eu ver... Não... Vou tentar de novo... Peraí... Não desisti ainda... Que esperar um ano... Tra-la-la... 2 anos... 1... 1... É... Sabe o que acontece... Eu acho que o sentido é o seguinte... É, o sentido é o seguinte, tá dando certo, ou seja, não tem como a gente fazer a rota de approach à frente, pra não ter que esperar um ano e tralala, porque justamente parece que é a mesma janela, que nos proporcionou chegar em Kirby, então é como se a gente tivesse que esperar essa janela acontecer de novo. Daí ter que esperar o nosso foguete, o Alicão de volta, dar uma volta inteira aí no salvo, mano e tralala. Bem, não conseguimos resgatar Bob dessa vez, é fato isso, porém ainda bem que a gente conseguiu fazer algumas pesquisas, algumas experiências, pra falar nisso, deixa eu fazer uma Mr. Egoo nessa região aqui, que é muito distante de Kirby, que eu imagino que vai dar alguns pontinhos bons. Aí, 110! Egoo feels right home here, não importa, quer dizer, importa sim, importa que a gente conseguiu muita experiência agora, a gente só tem que levar esse vessel de volta pra... Aliás, a gente pode resetar um, não sei, o outro Mr. Egoo, não sei, vou tentar fazer um, mais um EVA Report. Bom, tudo bem. É isso aí, vamos deixar as coisas acontecerem, talalala, talalala. O que que acontece se eu fizer um EVA Report aqui, estando nesse lugar? O mal que a gente tinha lá era, era bem fraquinho. Criou o Report. No garagem, não, tive a EVA Report. EVA Report. Aí, 88! Ótimo! Legal, deu pra fazer um, mais um EVA Report. Mais um Report. Tudo bem. É, isso tá dando bastante pontos. Talvez com esses pontos, galera, eu tava olhando lá, eu acho que já vai dar pra liberar o foguete nuclear. Não sei, ou bem... Ou talvez chegar perto disso. E aí, com o foguete nuclear, a gente... Talvez tenha mais sucesso na próxima missão de resgate. Bob vai... Bob já tá lá há muitos anos. Essa missão, se eu tô olhando ali superior à esquerda, na tela, você vai ver que já tem três anos e noventa e tantos dias. Quando você faz viagens intergalar, interplanetárias, né? É isso que acontece. É esse tempo que leva, né? Uma vez um amigo falou assim... Ah, mas eu não entendo por que que você não... Simplesmente mira na direção de onde você quer e vai. Não, né? Porque... Eu não lembro agora... Milton... Foi o Milton que descobriu a mecânica... Todos esses caras, né? Todos esses caras, somando os conhecimentos, nos levou a entender a mecânica orbital, né? E a mecânica orbital, né? A lei que rege essa mecânica diz que... Tem a questão da lei da gravidade, né? Você não... Você sempre tá... Preso a algum tipo de gravidade. Se você sair da gravidade da Terra, você pode ficar preso na gravidade da Lua. E aí você consegue reto porque a Lua te puxa, assim como a Terra te puxa. Faz com que você gire em torno dela. E assim é o Sol que te puxa. Então, por causa disso, você não consegue acelerar reto um dia de um ponto a outro. Sempre vai ter uma força atuando em você, né? Te puxando. A força da gravidade, né? Tem uma coisa bacana sobre a gravidade. Que, assim, a gente sabe, né? Que ela existe. Só que, até onde eu... Conversando com pessoas que entendem, que lêem sobre isso. E tudo mais. E lendo. Parece que o negócio é assim, galera. A gente sabe que a gravidade existe. A gente sabe que se a gente jogar uma maçã pra cima, ela vai voltar. Ela não vai continuar subindo, subindo. Só que a gente não sabe o que é a gravidade. Você sabe que ela existe, mas você não sabe o que realmente ela é. Tá? Eu sei que eu tô falando coisas muito vagas, assim. Mas é mais ou menos isso mesmo. Então, a gente sabe que ela existe porque ela tá sempre aí. E a gente sabe que, como eu falei, se a gente jogar uma coisa pra cima, ela vai voltar. Mas tem até uma observação interessante. Que diz assim. Que não é só porque todas as vezes... Agora, o Jaterputz é meio maluco. Só todas as vezes que você joga uma maçã pra cima, que ela vai voltar. Que ela realmente vai voltar. A gente sabe, baseado em experiência, que ela sempre volta. Mas a gente não pode provar isso. Ou seja... Ai, meu Deus. Eu tinha uma universidade. É uma coisa louca, né, galera? Filosofano com Jaterputz. Eu ainda quero fazer física aí um dia. Deixa a intenção preparar. Meu Deus, eu tô muito... Aqui, encontro. 57, 56. Vamos lá. 45. Tá diminuindo, isso é bom. Como eu comentei, quanto menor o meu periapis, melhor pra mim. 18, 17. 98, 87. Opa. Ai, meu Deus, perdi ele. Cadê? Aqui, o meu periapis, 5. Ah, não. Tá bom. Tá bom. Vamos acelerar o tempo. O importante é que a gente tem bastante... Eu fiz certo. Deixa eu ver. É, fiz certo. Nossa. O importante é que a gente tem bastante combustível pra voltar e pegar esses pontos. Bom, se eu não me engano, eu planejei corretamente o retorno desse módulo. Olha lá, tem paraquedas. Tem. Tem paraquedas. Tem combustível. É isso. Infelizmente, como eu já comentei, Bob fica. Mas aí a gente pega você depois, Bob. Não se preocupe. A agência espacial já tem putz. Não deixa ninguém pra trás. Dá por muito tempo. Vamos lá. Os episódios ficando extensos, como sempre. Coisas espaciais demandam muito tempo. Coisa. Ai, ai, ai. Eu não sei. Chega a ser... Talvez seja até legal, né? Os episódios não serem, assim, óbvio o que vai acontecer, né? Eu não gosto de coisas óbvias. Quem é que gosta de filme onde você já sabe aquilo que vai acontecer, né? Eu odeio filme assim. E a gente vê que isso acontece muito. Filmes que não são muito bem feitos, eu acho. Não são muito bem. Histórias não são muito boas. E aí as coisas a gente já sabe o que vai acontecer antes de acontecer. É horrível. E assim, os meus episódios não são assim. Aqui você nunca sabe o que vai acontecer. Ok, vamos lá. Eu, talvez, dê pra dizer que a gente vai voltar pra Kerbin, eu acho. Eu acho que é fantástico, né? Novamente, vamos traçar aqui a Aerobreak. Economizar combustível. Usar uma mudança em trajetória aqui. 29 já dá Aerobreak. 7. 13, mais do que Aerobreak. Vamos lá. Vamos traçar aqui a mudança de trajetória. Bom. A missão no início era uma missão de resgate. Eu acho que, enquanto for missão de resgate, esse foguete vai se chamar Alexandre. Alessandro volta. Era uma missão de resgate. Mas, estamos tentando, né? Acho que como na vida real, às vezes as coisas não acontecem, né? Já falei isso. Mas não é de primeira que você tem sucesso. Mas, uma coisa que é legal das tentativas é que elas te fornecem subsídios de conhecimento, né? Elas fornecem a você conhecimento pra planejar melhor o próximo passo. O próximo passo pode ser o passo que vai trazer Bob de volta. Coitado do Bob, esse Bob tem família, tá todo mundo preocupado. Tá. É isso, galera. Tem que viajar. Isso aqui é uma aventura. Como tal, a gente tem que se envolver. Se envolva, meu amigo. Se envolva. Vamos lá. Então, mudando aqui a trajetória pra voltar pra Kermin. O astronauta vai voltar. Todo mundo... Quer dizer, eles já sabem que Bob não está vindo, porque... Parece que existe a comunicação pro rádio, né? A comunicação, inclusive, outra curiosidade. Espero que eu não esteja falando muita besteira. Mas, aqui na Terra, existe um tipo de comunicação. Que não pode ser usado lá no espaço. Existe um tipo de comunicação aqui, que acho que é a maioria. Em que as ondas, elas se propagam através do ar, né? Novamente, eu espero que se alguém souber que eu esteja errado, me corrija. Mas, lá no espaço, justamente por causa do vácuo. O tipo de... Nossa, o que aconteceu? Tá. Nossa. Problemas aqui, né? Provavelmente aconteceu um aero-breaking lá. Mas, não foi suficiente. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer. Eu não quero... Eu estou em atitude de escapatória de Kermin. Não quero. Vamos ver o que acontece se a gente... Deixa eu ver aqui. Não dá nem pra traçar nada. Caramba, galera. Tá, eu acelerei muito tempo. Eu confiei muito naquele aero-breaking. Droga. É. Tem combustível? Tem. Nossa, galera. Vamos ver. Eu estou acelando contra a órbita. Pra ver se eu consigo... Ai, meu Deus. Se eu consigo voltar pra Kermin. Oh, meu Deus. O que que eu fiz? Eu espero que ir desacelerando. Ai, caramba. Falando, falando. Eu acabei cometendo essa... Essa falha. Deixa eu ver. Como é que eu posso corrigir isso? Nossa, não dá. Eu não tenho. Meu Deus. Galera, que perigo, cara. Parece que o que aconteceu foi que... Preciso de tudo isso. Pra voltar pra Kermin. É. Vou tentar, né? Parece que... Conversando lá com vocês... Eu... Eu perdi. Eu escapei de Kermin. Meu Deus. Lembra que eu sempre falo pra vocês... Tomar cuidado com... Aceleração de tempo. Por causa disso. Será que o combustível vai dar? Não parece que vai dar, não, hein? Ai, falta um pouco. O que a gente pode fazer pra compensar essa falta? Deixa eu pensar. Vamos ligar aqui o sistema... Vamos ligar aqui o sistema... O sistema RCS. E vamos gastar o que tem aqui. Porque é a única coisa que a gente tem, na verdade... Pra tentar vencer esses 152 metros que é necessário... Pra gente poder voltar. Só que eu não sei se a gente tem tanto RCS assim. Nossa, galera. Que coisa louca. Paciência, né? Eu não tenho mais combustível. Tudo que eu tenho que gera impulso são esses propulsores de RCS. Mas o jeito que ele tá desacelerando aqui... Eu não sei se isso vai dar. Deixa eu olhar aqui. É... Deixa eu... Deixa eu ficar o mais preciso possível, né? Pelo menos... Vamos lá. Talvez eu corte, tá, galera? Que isso aqui parece que vai demorar. Que coisa louca, meu Deus. Nossa, eu tinha que assistir lá tanto tempo. Mas eu quero, né? Droga. A pior das hipótese, eu transmito os dados e... A gente vai ter mais um Kermi pra resgatar. Esse, pelo menos, acho que tá mais fácil pra resgatar, porque... Ele tá mais perto, né? Com certeza, esse mesmo foguete, Alessandro Volta, pode resgatar... Esse... Esse bravo astronauta aí. Mas vamos lá. Vou continuar aqui. Como eu falei, talvez eu corte o vídeo, porque isso aqui vai demorar muito. Mas também, se eu conseguir voltar... Vai ser um feito incrível. Mas não parece que vai dar, porque já tá chegando na metade do RCS. E eu continuo em... Atitude de escapatória. Caramba, gente. Que loucura. Tudo que tá gerando o impulso são esses RCS aqui, ó. E... Esse impulso, ele sai daqui. Desse tanque aqui, amarelo. A impressão que dá é que... Tá... Tá desacelerando mais rápido, né? Nossa. Precisamos de ajuda aí. Senhor, nos ajude. Precisamos voltar pra casa. Tá acontecendo, tá? A espera de um milagre. Ai, vamos lá, vai. Vou ter que desacelerar com o RCS, meu Deus. Tá acontecendo, vamos lá. Tá acabando, hein? Droga, muito ainda pra desacelerar. Seu destino vai ser definido em menos de cinco minutos. Beleza, vamos lá. Seria bom se a gente conseguisse voltar, viu? A gente conseguiu bastante. A gente conseguiu bastante... A gente conseguiu bastante... A gente conseguiu bastante pontos de experiência. Pontos de ciência. Seriam muito bem vindos Não está parecendo que vai dar não 7 já está para acabar 5 Uau Não acredito nisso 3 galera Eu não vou cortar esse vídeo Não vou cortar Nossa Bom, calma Bom, não tem mais o que ver também Porque Dando certo ou não Eu não tenho mais modo propoleno mesmo Tenho até medo de acelerar esse tempo Vou acelerar Vou tentar acelerar isso X Vou tentar acelerar pouco Porque eu não quero Arriscar Que isso não aconteça Que ele não volte Volta amiguinho, volta Não quero mexer em nada Quero que você volte para Kirby Vai, volta amigo Volta Isso, vai e volta Gente, que aventura Gente, que aventura Meu Deus Ai, vai, volta, volta, volta Você tem que voltar Não escapa, volta Isso, volta Ai, garoto Gente, que coisa louca Ai, eu não acredito nisso Isso, tendo que usar Faltando nada Putz, tá gravado o vídeo Vamos ver em que momento Que as coisas começam a dar certo Em termos de retorno Vamos ver aqui Bom, eu preciso estar em uma atitude de encontro Olha lá, Kirby Girando freneticamente Aqui não tem como Atravessar, né? Vamos lá, galera Meus queridos Cadê eu preciso achar você, Kirby? Onde você está? Tão difícil, às vezes, achar Aqui Galera Bom, eletricidade tem Eu estou acelerado Eu não consigo mexer Eletricidade tem Eu estou sendo puxado Deixa eu ver Dá para fazer mais algum Mystery Goal aqui Review Data Keep Data Deixa eu ver Review Data Esse aqui tem 110 Skip Data Deixa eu ver Esse aqui Review Data Mas esse tem pouco Esse tem pouco, né? Se eu reset experimento Será que dá um Será que vai dar menos? Vamos deixar assim, né, galera? Keep Data Bom, vamos lá Perdi você Perdi você de novo Ah Perdi você Kirby 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 Aqui Acelera E vamos Vamos ao encontro Bom, pessoal Continuando aqui Eu tive que fazer um Pequeno corte Mas vamos lá Então Nós estamos voltando Aqui para Kirby Aquela Coisa fantástica Que aconteceu E tal Que a gente teve que usar Os RSS Que são usados Para pequenas manobras Da verdade Enfim Mas deu certo Deixa eu ejetar aqui Como eu falei Eu não quero Que isso aqui fique Me acelerando mais ainda Parece que nós vamos pousar Talvez a gente pause Talvez não seja na água Olha que interessante Nunca tinha Passado Um Vamos falar Deixa eu Concentrar aqui agora Nunca tinha Pousado Dessa maneira Assim Próximo A Água Mais ou menos Perto do Continente Assim Tal Nunca foi Bom Eu acho que eu vou soltar Os paraquedas agora De maneira que ele já vai Desacelerando Porque A gente está muito Muito rápido E esses paraquedas Vão ter que fazer Coisas absurdas Aqui para Tomara que Tomara que a estrutura Aguente Vamos lá Aguente Estruturar A gente vai Nossa Eu achei que Estava perdido Eu achei que a gente Já teria que Enviar uma missão Para Resgatar Cianin E Também Nossa Olha onde a gente vai pousar Aqui Lugar legal Até bonito Vou colocar aqui Tirar umas fotos Explodiu lá Tudo já Já As fotos Aqui Estão Desse lugar Doido Eu achei que A gente ia ter Trabalho Mais trabalho Mas Aconteceu Da gente Ter sucesso Parcial Obviamente Já que Sucesso Seria trazer Bob Tá bom Pelo menos Não tivemos mais Uma vida Perdido Perdido Aí No espaço Enfim Vocês entenderam Tudo bem Estamos ali Chegando Ali no chão O sol É isso 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 Uma coisa Que eu quero Fazer Ah Boa Nossa 7 Não Vou fazer Uma coisa Que talvez Dê pontos Também Vamos pegar A amostra Desse solo Aqui Parece Parece um deserto Vai lá E vamos Vamos ver Se o pessoal Lá de KSC Faz alguma coisa Útil 9 Tá bom Tá bom Tá bom Faz alguma coisa Útil Com esse solo Aí É isso É isso Pessoal Chegamos Vamos ver Quantos pontos De ciência Rendeu Isso Aí Essa Esse Parcial Sucesso Se é que Pode dizer Assim É o objetivo Ainda bem Que eu levei Esses negócios Aí Para Pelo menos Compensar Com pontos De experiência Recover Olha Mais 521 Pontos De ciência Galera Tá aí Tudo Como eu falei A missão Não foi um sucesso O objetivo principal Eu Era O objetivo principal Era Trazer Bob Mas Como eu sabia Que isso poderia Não dar muito certo Eu Me preocupei Também Em levar Recursos Para trazer Pontos de ciência Eu não vou pensar Duas vezes Galera Liberou Aqui Atomic Rocket Motor Que é um Propulsor Muito bom Ele Parece Ele não parece Tão bom Você pode pensar Porque ele gera Apenas 60 De trust Acontece Que A relação Propulsão O consumo Dele É muito Boa Muito Eficiente Eu não vou Pensar Duas vezes Eu vou Liberar Ele Aqui E A gente Não tem 356 Vamos ver Que mais Coisas legais Que dá Para fazer Quanto Que isso Aqui Dá Olha Que legal Dá Para liberar Dois Itens Potentes Vamos dizer Sim Isso aqui É 500 Não dá O que Que é Isso aqui Ah Isso aqui É legal Dá Para fazer Uns Landers Pessoal Dá Para fazer Uns Veículos E Umas Missões Em que Você manda Veículos Para outros Planetas Isso aqui Eu acho Particularmente Interessante Mas Vamos Focar A princípio No Que a gente Tem que Fazer Que é Salvar Salvar Bob Talvez Isso aqui Possa Ser Melhor Porque É uma O que acontece Pessoal Deixa eu mostrar Para vocês Isso aqui Pesa Olha 4.12 Toneladas 4.12 De massa Já 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 Esse aqui Pesa Metade Menos A pouco Enfim E Ele É legal Galera Porque Se torna Mais Eficiente Menos Peso Para levar Para o espaço Mais Eficiência E eu Quero Realmente Contar Com toda Eficiência Que eu Puder Para tentar Trazer Bob De volta Então 356 Eu vou Realmente Liberar Isso aqui Nosso Foguete Nosso Próximo Foguete Não vai Ter aquela Cabine Lá Tal Aquele Pode Mais Parrudão A gente Vai Tentar Fazer Um Negócio Assim Ok 300 Pontos De Ciência Liberado Muito Bem Galera Então Esse Episódio Fica Por Aqui Agradeço A todos Que Participaram Digo Que Estiveram Comigo Enquanto Eu Produzia E Todas Essas Coisas Aconteciam Realmente Eu Como Comentei Uma Coisa Muito Louca Aconteceu Que Foi Aquela Escapar De Kerbin Por Por A Seguração Do Tempo Mas Adiciona Os Favoritos Se Inscreva No Canal Divulguem E Vamos Viajar Já Que Não Dá Para Ir Para Espaço É Muito Caro Vamos Aqui No Virtual Um Grande Abraço Fiquem Com Deus E Já Tempo Se Despede Fui